Acadêmicos de Engenharia da Computação da PUC Goiás se destacaram na competição nacional. O objetivo foi encontrar soluções para um problema que foi apresentado a eles. O time é composto por cinco pessoas. Juntas, produziram um programa de computador que ajuda as gravadoras a selecionarem novos talentos para a música. Uma vez que o artista e o produtor da Match, eles realizam um produto musical. Esse produto musical é analisado pela nossa plataforma, munida de inteligência artificial, como eu já disse. E essa inteligência artificial trabalha com dados que nós temos do mercado. As plataformas como Spotify, Deezer, YouTube, elas nos dão alguns dados. E a partir desses dados nós interpretamos, analisamos e calculamos a probabilidade de sucesso desse produto musical. O trabalho já vinha sendo desenvolvido e inclusive foi apresentado durante o Congresso de Ciência e Tecnologia e ficou em primeiro lugar. A Hackathon Nacional foi realizada pela Sony Music. Mais de 500 pessoas de todo o Brasil se inscreveram para a maratona. A equipe da PUC Goiás ficou entre as dez melhores. Durante o evento, os acadêmicos tiveram contato com gente do país todo, o que permitiu uma grande troca de experiências. A gente teve acesso a diversas pessoas fortes dentro desse cenário, nós conversamos com pessoas do marketing, do business, dentro da empresa grande, como é a Sony Music Brasil, até palestras com o CEO, a gente chegou a ter. Então, realmente foi uma experiência bem interessante. Agora é torcer pela aceitação do projeto. A viabilidade já foi comprovada. A nossa ideia, isso já acontece de fato, na prática, mas não é de forma automatizada. É uma pessoa que tem um feeling para a música, que escolhe quem vai fazer sucesso ou não. Isso eu acho que esbarra em algumas barreiras realmente, sociais, ou a gente tem as redes sociais hoje em dia, que fazem bastante sucesso. Nós sabemos que dentro das redes sociais existem nichos. As pessoas podem conviver sempre com as pessoas dentro da bolha social. Então, a nossa ideia é realmente quebrar essas barreiras, é tornar esse processo mais justo.